A graça e a paz para todas, é um prazer mais uma vez estar aqui com as irmãs. O nosso tema de hoje é Jezabel, um exemplo a não ser seguido. E pastor Aurivan, ontem ele concluía a sua palestra e eu disse a ele hoje, valeu amigo. Você falou em 5 minutos o que eu passei um mês para fazer, mas tudo bem né, vamos lá. Abre tua bíblia em 1º Reis 21, do 1 ao 16, nós não vamos ler agora esse texto, esse texto é o texto que nós vamos trabalhar, mas nós não vamos ler agora, você apenas vai deixar sua bíblia aberta nele. 1º Reis 21, do 1 ao 16, acredito que uma história bastante conhecida de todos nós. Irmãs, por que eu pensei nesse tema quando me chamaram para dar essa palestra? Jezabel, um exemplo a não ser seguido. Quando a gente lê a bíblia, a gente vai perceber que a bíblia nos dá vários exemplos de mulheres piedosas. Se nós quisermos exemplos de mulheres piedosas, nós só precisamos ir para a bíblia. Por exemplo, tem história mais bonita, mais apaixonante, mais desafiadora do que a história de Ana. Ana tinha um drama familiar, Ana dividia o marido dela com outro homem. Ana era estéreo, Ana era afrontada, Ana era humilhada. Mas na hora de tomar posição, na hora de dar uma resposta diante dessa circunstância adversa, ela busca ao Senhor. Nós temos também o exemplo de Maria. Maria, praticamente uma adolescente, foi escolhida por Deus para que o verbo se fizesse carne. Em momento nenhum, ela usurpou dessa posição, ela usurpou dessa escolha. Pelo contrário, quando ela dá um canto de gratidão, ela reconhece que ela precisava de um salvador. Quando a gente vê a história de Priscila, história também fantástica. Priscila ajudava Apolo a fazer tendas. Priscila ajudou a discipular Apolo. Apolo era um dos grandes pregadores da igreja primitiva. Mas Priscila e Apolo olham para ele e percebem que ele precisava ser um pouco mais profundo nas escrituras. Então, eles dois puxam Apolo a parte e discipulam Apolo. Priscila abriu a sua casa para pregação do evangelho. Muitos exemplos. E para terminar, aquele exemplo que nós achamos inatingível. Qual é? A mulher de provérbios. Quando a gente lê a mulher de provérbios, que a gente acaba, a gente faz, ufa. Né? A Bíblia diz que o marido, o coração do marido confiava nela. A Bíblia diz que a mulher de provérbios cuidava dos filhos. A Bíblia diz que a mulher de provérbios cuidava das tarefas domésticas de bom grado. Ela lavava os pratos sem reclamar. Ela botava roupa na máquina sem dizer, ô povo, para sujar roupa. Né? A mulher de provérbios comercializava. Ela era visionária. Ela olhava um terreno e dizia, olha, eu vou comprar porque esse terreno está em uma localidade boa. E daqui a um ano ele vai valer o dobro que eu comprei. Ela temia a Deus. Ela ajudava o próximo. E para completar, ainda andava na moda. Se vestia de linho e de púrpura. Então, são exemplos de mulheres que quando a gente começa a ler a Bíblia, até se parece algo inatingível para nós. Mas uma coisa é fato. Essas mulheres estão cada dia mais difíceis de serem encontradas. A nossa sociedade, ela tem se distanciado cada dia mais dos padrões bíblicos. O problema de palestra gravada é porque a gente não pode dizer o nome do povo, né? Mas, eu acho que há dois anos atrás, vocês viram quem foi considerada a mulher do ano. Todo mundo está sabendo, né? Começa com o P. E canta desafinado. Então, nós vamos perceber que a nossa sociedade tem se distanciado cada dia mais dos padrões bíblicos. Consequentemente, a nossa cosmovisão muda. Quando nós educamos nossos filhos, quando nós queremos escolher uma profissão, o nosso relacionamento com, é assim, marido, nós não procuramos mais os padrões bíblicos. Infelizmente, nós estamos nas igrejas, mas a nossa cosmovisão não tem sido mais bíblica. E é como foi dito ontem, aí o nosso estilo de vida não mais condiz com o que nós dizemos que nós somos. Então, o nosso grande desafio hoje, qual é? É estar nesse século sem se conformar com esse século. Moody, um pregador que do século passado, ele disse assim, O barco foi feito para estar na água. O problema é quando a água entra dentro do barco. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos mulheres e nós estamos no mundo. O nosso desafio é estar no mundo sem pensar como o mundo e sem agir como o mundo. Quando nós olhamos a história de Jezabel, nós vamos perceber que para o mundo, Jezabel é o pipoco. Nós vamos perceber isso. Que para o mundo, se para nós ela é um mau exemplo, Mas para o mundo, Jezabel, ela vai representar o perfil da mulher moderna. A mulher empoderada. A mulher que quando o marido não toma a frente, ela diz, pois eu tomo. Você não fala, mas eu falo. Você não faz, mas eu faço. Então, quando nós olhamos para a vida de Jezabel, nós vamos perceber isso. Antes de irmos para o texto, nós precisamos entender duas coisas. Nós precisamos entender o contexto religioso de 1º Reis 21. E nós precisamos entender quem foi Jezabel. Então, antes de irmos para o texto, vamos começar entendendo o contexto religioso. Vamos lá. Agora, quando nós estudamos o Reino de Israel, nós vamos perceber que o Reino de Israel, ele foi dividido em dois reinos. Reino unido e Reino dividido. Reino unido foi quando um rei, ele governava as 12 tribos de Israel. Por exemplo, Saúl, Davi e Salomão. Salomão, isso é caracterizado pelo Reino Unido, em que um rei dominava as 12 tribos. Mas a Bíblia vai dizer que Salomão começou a fazer alianças políticas. Ele começou a casar com mulheres pagãs. E no final da sua vida, na velhice, as mulheres que Salomão casaram, que não eram temente ao Deus de Israel, perverteram o coração de Salomão. E esse homem, que era considerado sábio, chegou ao ponto de subir para montes e oferecer sacrifício a deuses estranhos. A gente já pode tirar daí uma aplicação. O poder que uma mulher tem. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã. E faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing. Uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. E a Bíblia vai dizer que por causa da idolatria de Salomão, Deus dividiu o reino. Como Deus tinha aliança com Davi, Ele deixou a descendência de Davi, que era seu filho Roboão, com duas tribos. E pegou Jeroboão, que era servo de Salomão, e deu as dez tribos. E disse a Jeroboão, se permaneceres no meu caminho, se ouvires a minha voz, eu vou ser sempre contigo. Jeroboão não acreditou, temeu, chegou no poder, gostou do poder, ficou com medo que tramassem contra ele. Começou a criar culto pagãos, a trazer deuses pagãos para Israel. Espiritualmente, Israel começa um declínio espiritual, por quê? Entrava rei e saía rei, entrava rei e saía rei, e o povo cada dia mais se distanciava de Deus. Onri foi o sexto rei de Israel. Onri ficou famoso porque ele construiu Samaria. Quem era Onri, Janeide? Onri era o pai de Acabe. Você não precisa abrir. Clica aí, meu querido. Primeiro reis. 16, 25, você só anota. Vai dizer o seguinte. Fez Onri, o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. O pai de Acabe, que foi o sexto rei de Israel, quando assume o poder, os comentaristas vão dizer que foi mais profano, mais supersticioso, maior perseguidor do que Jeroboão. Este homem fez Israel pecar e ser condescente com ele. O profeta Miqueias, quando vai dar uma advertência ao povo, em Miqueias 6, 16, você pode clicar aí. Ele vai dizer, os estatutos de Onri transformaram Israel numa desolação. Honri criou estatutos que eram contra Deus e ele fazia com que os seus liderados cumprissem aquilo. Este homem é o pai de Acabe. Não poderia ter sido diferente quando ele morre, depois de 12 anos, quem é que assume? Acabe. Para você ver a questão de legado. Para você perceber a questão de ensino. Um homem má, um homem perverso, o seu filho foi Acabe. E Acabe assume. Clica aí. Primeiro reis 16, do 30 ao 33, você só precisa anotar. Vai nos dar um panorama do reinado de Acabe. Primeira coisa, vai nos dizer que Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que foram todos antes dele. Acabe conseguiu superar todos os reis que passaram antes dele, em superstição e idolatria. Esse texto vai dizer que Acabe estabeleceu o culto a Baal. Que culto era esse? Baal era um deus adorado em toda Fenícia. Embora existisse outros deuses, Astarote, Moloque. Porém, Baal era o mais conhecido. Baal era o mais adorado. E a Bíblia vai dizer que Acabe ergueu um altar em sacrifício a Baal. Aí vai terminar assim. Como se achasse pouco, casou com Jezabel. É como se dissesse, para completar a desgraça, Para completar o quadro, além de ter trazido o culto de Baal, Ainda de ter sido um péssimo rei, ainda casou com Jezabel. Aí é agora que Jezabel entra na história. Então, era esse contexto que nós, aliás, que nós vamos ver aqui, Que era 1º Reis, capítulo 21. Um contexto em que o povo estava distante de Deus, O povo adorava a Baal, O coração do povo estava longe de Deus. Esse era o contexto espiritual. Aí agora vai nos dizer quem era Jezabel. 1º Reis 16, clique aí. 29, 33. Volta um pouquinho. E vamos começar. Nós ainda não entramos no texto, tá? 1º Reis 16, 29, 33. Vai dizer assim. Acabe, filho de honra, é o que nós já vimos, Começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de honra, e sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de honra, e o que era mal perante o Senhor, Mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, Filho de Nebate. Tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidonios. E foi e serviu a Baal, e o adorou. Então, vamos lá. Nós já vimos o contexto religioso da época. Agora vamos ver quem era Jezabel. Nós vamos perceber logo de cara com essa leitura, Que Jezabel e Acabe foi um casamento com fins políticos. Acabe queria fortificar o seu reinado. Acabe queria fazer alianças com a Fenícia. O que é que ele fez? Foi lá e casou com Jezabel. Jezabel era uma princesa sidônia, Filha de um poderoso rei da Fenícia. Uma coisa nós não podemos negar. Jezabel era religiosa. A Bíblia vai nos dizer que Jezabel era adoradora de Baal. O que é que nós já podemos tirar daqui? Não adianta ser religiosa se a sua vida não condiz com Deus que você diz que você serve. Porque dentro da crença dela, ela era muito mais fiel, muitas vezes, do que eu e você. Então, era uma mulher religiosa. E é interessante que quando ela vem para Israel, casada com Acabe, Ela não esquece do seu Deus. Ela traz o seu Deus na bagagem. E nós, muitas vezes, só precisamos sair do nosso contexto religioso, Que nós esquecemos Deus. E ela não, ela foi fiel, ela foi para outro país, outra religião, outra cultura, Mas é como se ela está dizendo, o Deus é meu e eu não solto. A Bíblia vai dizer que ela era adoradora de Baal. Irmãs, como era o culto a Baal? Como o Baal era o Deus da fertilidade, o culto a Baal era marcado pela crueldade e por orgias. Era uma coisa terrível. O que havia no culto de Baal? Sacrifício de vítimas humanas, orgias e as piores práticas sexuais. Baal, quando as pessoas se reuniam para oferecer um culto a ele, Todo mundo já sabia que o rei e a rainha precisavam estar presentes. Porque a presença do rei e a presença da rainha garantia que a divindade também estava. Então, consequentemente, todo o culto a Baal, Jezabel estava. Todo o culto a Baal, Jezabel estava presente. Então, essa era Jezabel. A próxima pergunta. Como foi a vida de Jezabel em Israel? Nós ainda vamos chegar no texto, tá? Como foi a vida de Jezabel em Israel? 1 Reis 18, 13. Diz assim. Acaso... Clica aí, meu querido. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi cem homens dos profetas do Senhor? De cinquenta e cinquenta numa cova e os sustentei com pão e água. Vamos para o contexto. Elias quer uma audiência com o rei Acabe. E Elias procura Obadias. Obadias era mordomo do rei. E ele diz, Obadias, eu estou aqui. Diz a Acabe que eu quero vê-lo. E Obadias diz, olha, você deve estar brincando comigo. Eu sei que você aparece num canto e desaparece. E vai que eu diga ao rei que você quer falar com ele. E quando eu for dizer isso, você desapareça. O que é que eu vou fazer? Por acaso você esqueceu que Jezabel começou uma perseguição contra os profetas. E eu escondi, irmãs, vejam isso. Eu escondi os profetas do Senhor num buraco. Então, olha só a primeira coisa que Jezabel fez quando chegou a Israel. Começou a perseguição aos profetas. Vamos entrar no contexto. Qual era a tarefa dos profetas nesse contexto aqui? Não era profeta coach. Não era profeta que te abençoa. Os profetas aqui eram levantados para denunciar o pecado do povo. Para falar a verdade. Para falar o que o povo precisava ouvir. E ela, como era uma ímpia, ela disse, eu não quero ouvir. E começa aqui uma verdadeira perseguição contra os profetas. Qual era o objetivo de Jezabel aqui? Era calar toda mensagem que viesse do Deus de Israel. Jezabel não queria ouvir a verdade. Não é diferente do espírito de hoje. Nós estamos nas nossas igrejas, mas nós não queremos ouvir a verdade. Nunca houve tanto encontro, tanto seminário para mulher, mas tão pouca exposição bíblica. Eu já preguei em congresso que quando eu termino, eu digo, ou esse povo não entendeu nada, ou então eu estou completamente errada. Encontro de mulheres que depois tem uma sala para ter massagem. Encontro de mulher que no sábado à noite tem um concurso para ver quem é que está mais bem vestida. Mas nós estamos correndo atrás de coisas que a gente gosta de ouvir. Irmãs, eu não suporto isso. Você é uma princesa de Jesus. Você já ouviu isso? Olha o que Paul Walsh falou. Clica aí, queridos. Mulheres não necessitam de discursos emocionais. Mulheres necessitam da verdade da palavra de Deus. Da mesma forma que um homem. Elas necessitam saber quem é Deus, o que significa a soberania de Deus e como se aplica a sua vida. Como se interpreta corretamente Romano 6, 7 e 8. Elas necessitam da verdade e não de palestras para animá-las. Vamos fazer um círculo e vamos relaxar. Congresso de Esté. Quando eu olhei as mulheres tudo vestidas como a rainha e ia ter a hora do rei apontar o centro. Irmãs, pelo amor de Deus. Jezabel não queria ouvir a verdade. Mulheres procurando pregadoras que não condizem com a palavra de Deus. Que não falam nada. Posto ainda no Face frases de efeito. Frases de alta ajuda. Nós não precisamos disso. Nós precisamos olhar para nós. Saber quem nós éramos. Nós estávamos mortas em delitos, em pecado. Não havia um justo sequer. Estávamos caminhando para o inferno. Aprove a Deus. O verbo se fez carne. Se fez homem. Habitou no meio de nós. Na cruz do Calvário. Aquele homem que sangrou de nove da manhã a três da tarde. Quando ele disse está consumado. Ele disse tudo que Janeide tinha contra Deus. Foi pago. Isso é evangelho. Esse mesmo evangelho que me assusta. Por eu não ter a capacidade de me salvar. É o evangelho que abre a porta da graça. E que me diz que houve um Cristo que passou por esse mundo. Que sofreu as mesmas coisas que eu. E que morreu no meu lugar. E que está à direita do Pai intercedendo por mim. Jezabel não queria ouvir a verdade. Jezabel perseguiu os profetas de Deus. Porque os profetas incomodavam. Irmãs. Às vezes a gente está pregando. E você precisa ver as expressões de algumas irmãs. É como se elas olhassem para mim e diziam. Isso é uma doida. De onde saiu essa lunática? Minha filha, você é de que mundo? Mandando eu me submeter a meu marido? Você é doida, é? Nós não queremos ouvir a verdade. Segunda coisa. Como era a vida de Jezabel? Não cheguei no texto. Fred não aparece aqui. 1 Reis 18, 19. Diz assim. Agora, pois, manda a juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. Como também os 450 profetas de Baal. E os 400 profetas do posto de ídolo que comem da mesa de Jezabel. Ele clicou aí em 1 Reis 18, 19. Clica aí, meu querido. Ok. Só até aí. Perseguia os profetas. E o que é que a gente aprende aqui? E Jezabel sustentava 450 profetas. E os falsos profetas frequentavam a mesa de Jezabel. Jezabel não media esforços para agradá-los. Eu sei que não era Jezabel que cozinhava. Mas, irmãs, e a despesa para sustentar 450 profetas? E se esses profetas... Aqui para nós, tá? E se esses profetas forem como os crentes, comem. Imagina sustentar 450 profetas. Qual é a aplicação que nós podemos fazer aqui? Primeira coisa. Como nós gostamos da companhia de quem pensa como nós? Hã? Mesa é comunhão. Ou não? Tem coisa melhor do que sentar na mesa e conversar? Jezabel sentava, chamava os 450 profetas. Vamos comer e vamos conversar. A pergunta é... Quem é... Quem são, desculpa, as nossas próximas? Quem você sente prazer de ter comunhão? É a amiga ímpia? Que ao invés de você influenciar, ela te influencia? É a tua amiga ímpia que às vezes diz pra você... Mulher, tu és crente. Quem são as nossas próximas? Quem são as pessoas que nos inspiram? Que nós sentimos prazer de estar junto, de ter comunhão, de caminhar junto, de bater papo, de pedir conselho? Segunda coisa que a gente pode tirar daqui. 450 profetas. Os nossos ídolos requerem de nós tudo. Ou não? E nós sempre damos. Os ídolos desse século exigem muito de seus adoradores. Nós, muitas vezes, é assim, podemos não ser adoradoras de Baal. Mas nós temos os nossos deuses. Olha o que eu trouxe pra vocês. Clica aí. Por favor. Foi essa mulher aí. Mulher gasta mais de 30 mil em cirurgia plástica para ter uma selfie perfeita. Colocou implante no queixo, afinou o nariz, fez enxerto de gordura e definiu bochechas. Os nossos ídolos pedem muito. E nós damos. E pra missões. E para os projetos da igreja. Como nós gostamos de gastar com nós mesmas. Como nós criamos ídolos e os ídolos exigem de nós muita coisa. Mas para os nossos ídolos, nós acabamos pagando, nós acabamos fazendo. Uma pessoa disse a mim, eu ganhei uma bolsa Chanel. Quanto? 20 mil. Minha filha, pelo amor de Deus. Olha essa pesquisa. Clica aí. Pesquisa mostra que as mulheres gastam, em média, 50% do salário delas com beleza e roupas. Quem aqui assistiu esse filme? Se não assistiu, assista. É sensacional. Ela é consumista. Irmãs, ela é tão consumista que quando ela passa pela vitrine, ela vê os manequins e dizem na ela, me compre, me compre. E ela sai feita uma louca, sem querer ouvir a voz. Ela é tão consumista que ela pega os cartões de crédito dela e bota no freezer. Mas tem uma mensagem muito boa. Então, Jezabel sustentava 450 profetas. Porque os ídolos deste mundo requer de você tudo. O nosso Deus requer de nós tudo. Mais um culto racional, um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus. Outra coisa. Primeiro reis 21, 25. Ninguém ouve, pois, como a Cabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o quê? O instigava. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, irmãs. Por trás de uma mulher mandona, existe um homem fraco. Não precisa fazer psicologia para entender que mulher que manda em marido, ela não respeita. Está claro aqui que Jezabel, ela era quem mandava em tudo. Ela era o homem e a mulher da casa. O feminismo com Kate Miller, que disse que o patriarcado é algo que oprime as mulheres. Que o patriarcado é algo opressor. E ela vai dizer, se nós quisermos destruir o patriarcado, nós temos que destruir os homens. Tem formado uma geração de homens frouxos, fracos, frágeis, indecisos. E a realidade das nossas igrejas é o seguinte, quando eu termino de pregar. Irmã Janeide, a senhora falou que meu marido é um sacerdote de casa, mas ele é um pouco lento. Se eu não tomar a frente, a minha casa vai cair, irmã Janeide. Eu tenho que tomar a frente. Irmã, você não tem que tomar a frente. Puxa ele e bota na frente. Sabe uns bonequinhos que tem assim, que você dá corda e ele sai bem rápido? Chama ele a responsabilidade. Diga, não, esse não é o meu papel. Não escute o discurso feminista, que é forte quem toma a frente, que é forte quem não fica calada, que é forte quem toma as rédeas. Não caia nesse discurso. Chame ele a responsabilidade. Diga, meu filho, essa tarefa não é minha, é sua. Estava claro aqui. Mulheres se matando, trabalhando três expedientes. Toma conta de menino, toma conta de tudo. E ele nada, e ele beleza. E quando as coisas dão errado, ele ainda olha para ela e diz, os filhos são teus. Primeiro reis. Primeiro reis. Dezenove. Do um ao três. Vamos chegar no texto, não se preocupe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprovê. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Bérsaba, que pertence a ajudar. E ali deixou o seu moço. Mais uma vez aqui, o que é que nós podemos ver, irmãs? O perfil omisso de Acabe. Que homem omisso. Está claro aqui, que Acabe foi dizer as últimas notícias a ela. Não para ela simplesmente saber, mas para que ela tomasse providência. É como se ele estivesse dizendo, você viu o que Elias fez? Faça alguma coisa. E muitas situações na nossa casa, na nossa família, é como se fosse dada a nós. E deixa eu te dizer uma coisa, não é tarefa sua. Você quer trabalhar fora? Trabalhe. Não é tarefa sua sustentar a casa, é do homem. Quer trabalhar? Trabalhe. Mas não é tarefa sua levar a família nas costas. Não é tarefa sua se sobrecarregar, como nós estamos sendo sobrecarregadas. Temos que dar conta de trabalho, temos que dar conta de estudo, temos que dar conta de filho. E agora tem que falar inglês. E além de falar inglês, é magra. Irmãs, a gente não suporta essa carga. A gente sucumbe. Acabe e vai para ela e vai contar a ela. Como se dissesse, faz alguma coisa. Qual foi a reação dela? Qual foi a reação dela? Ao invés de ela se dobrar ao Senhor. Ao invés de Jezabel dizer, poxa vida. Elias fez cair fogo do céu. Eu vou ter temor a esse Deus. Na verdade, o Deus que eu sirvo não desceu fogo do céu. O que desceu fogo do céu foi o Deus de Elias. Irmãs, cair fogo do céu não colocou temor no coração. Ela ficou, foi furiosa. Tem pessoas que ao invés de se quebrantarem, fica pior. Olha o que um comentarista puritano falou acerca desse versículo. Clica aí, por favor. Clica. Corações carnais são endurecidos e enfurecidos contra Deus. Por aquilo que deveria convencê-los, conquistá-los e torná-los submisso a Ele. Jezabel, ao invés de se render a Deus. Não! Vamos lá, correr. Jezabel, ao invés de se render a Deus. Jezabel ficou furiosa. Agora, vamos para o nosso texto base. Primeiro reis, 21, do 1 ao 16. Essa história é extremamente conhecida de vocês. Nós não vamos contar agora, mas eu só queria contar o seguinte. Do verso 1 ao 5, 1 ao 4, acontece o seguinte. Acabe era rei. E ele olha ao lado do seu palácio. E ele vê que existe uma vinha. Um terreno com uma vinha. Ele deve ter achado bonito. Procurou saber de quem era a vinha. A vinha é de Nabote. Chama Nabote. E ele diz, Nabote, me venda essa vinha. Nabote diz, olha, não dá para vender porque eu recebi de herança. E eu não quero vender. A Bíblia vai dizer que Acabe fica magoado. Menino mimado. Que não tem aqueles homens, né? Que faz biquinho. Que é doído. Se sentiu ofendido. É agora que Jezabel entra. Verso 5, 6. Deitou-se. Então, desculpa. Jezabel 21, 5, 6. Vamos lá. Porém, vindo Jezabel sua mulher ter com ele, ele disse. Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu. Porque falei a Nabote, o jezrelita. E lhe disse. Dai-me a tua vinha por dinheiro. Ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse. Não te darei a minha vinha. O que a gente pode tirar daqui? Primeiro, nós vamos perceber até que fim, algo proveitoso na vida de Jezabel. Ela prestava atenção no marido. Pelo menos isso. Porque se ela percebeu que ele estava magoado, que ele estava desgostoso. Ela prestava atenção no marido. Porém, deixa eu te dizer uma coisa. O fato de você observar tudo e todas as coisas, não quer dizer nada. Às vezes, você observa tudo porque você é egoísta e controladora. O fato de você querer que as coisas saiam do seu jeito, da sua forma, não quer dizer nada. Verso 7, parte A e B. Olha só o que é que ela vai dizer. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse. Governas tu com efeito sobre Israel. Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Irmãs, olha que coisa terrível essa mulher faz. Ela incita a cabe a abusar do poder dele. Porque ela sabia que ninguém tinha esse direito. Se ele não queria vender na bota, ele não queria. Ela não era pacificadora. Deixa eu botar uma coisa no teu coração. Você não tem noção da influência que você tem quando você faz comentários maldosos de outras pessoas a seu marido. Pare de ser aquela mulher rixosa. Tu viu fulana? Olhou pra mim assim. E você não vai falar nada? Você defende todo mundo, menos eu? Quantos homens nas igrejas que tem problema, porque a mulher dele já brigou dos obreiros ao pastor. Ela não é pacificadora. E pelo contrário, quando ele está de cabeça quente, ao invés de ela jogar um balde, ela joga um fósforo. Foi isso que ela disse aqui. Você não é rei de Israel. Em outras palavras, bem nordestina, deixa ser frouxo. Age, criatura, se levanta. Você é rei. Eu li um livro que eu não esqueço nunca. O tema é... Mulher controlada pelo Espírito. Se você puder ler esse livro, é muito bom. E ela disse que ao longo do ministério do marido dela, ela percebeu que quando ela comenta alguma coisa negativa sobre alguém, ela percebe que o marido dela começa a ver essa pessoa da forma que ela comentou. Pare de incitar seu marido. Pare de alimentar a doença do seu marido e dizer, você fez tanto na igreja e o pastor nem disse teu nome. Ao invés disso, diga, meu filho, que maravilha. Deus vê todas as coisas. E quem lhe recompensa é Deus. Faça melhor. Além de incitar, ela ainda faz o quê? Olha no finalzinho do versículo 7, parte C. Ela diz, levanta, come e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jeslita. Irmãs, é a postura desse século, viu? É a postura desse século. Angela Davis, uma defensora do feminismo, clica aí, por favor. Ela diz o seguinte, você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. A moda hoje é ser empoderada. Empoderada, esse termo é poder às mulheres. E tem um site que é só para mulheres empoderadas. Não entrem, por favor. Porque a situação, do jeito que está, eu estou vendo a hora você tirar a frase disso aí e postar no seu Instagram. E esse site vai dar algumas características de uma mulher empoderada. E eu copiei aqui para trazer para vocês. Primeira coisa, não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Não é esse o nosso discurso hoje? Se veste como quiser. Não se preocupa com a opinião dos outros. Quando o assunto é sua sexualidade, não se remete a pai, marido, pastor, padre ou amigos. Eles não ditam o que ela deverá ou não gostar, como lugar, o porquê e com quem ela tem relações sexuais. É um reflexo das suas escolhas e preferências. Essa postura feminina. Essa postura feminina hoje é essa postura vista aqui por Jezabel. Irmãs, aí o texto vai nos dizendo que a forma como ela resolveu foi terrível. Vamos ler, verso 8 a 14. Então, escreveu cartas em nome de Acabe. 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 Acabe o ece. Acabe. Osim Expectas. Acabe. Ela usurpou de um poder que não cabia a ela. O anel era do marido dela, não era dela. Ela usurpou o poder do marido. Vingativa, mentirosa. Irmãos, olha que coisa terrível. Ela usou a religião. Vamos apregoar um jejum. Olha que coisa espiritual. Que mulher espiritual. Para acabar com a vida do outro. Usou a religião. Usou meios da espiritualidade para obter seus próprios interesses. Gente, o que eu faço com esse homem? Me dê mais cinco minutinhos. Eu me responsabilizo. Virei Jezabel agora, né? Misericórdia. Então, irmãs, manipuladora, vingativa. Gente, quando ela faz tudo aquilo. Porque olha como ela era inteligente. Dois pecados imperdoáveis. Blasfemar contra Deus e contra o rei. Era a morte certa. Então, ela toma a frente. Ela toma a frente. Que coisa terrível. E quando ela termina, ela ainda vai dizer, olha, eu resolvi. E ele, tão omisso, tão capacho. Ai, meu Deus, que homem. Eu não queria um homem desse. Nem sequer pergunta a ela o que foi que tu fizesse, criatura. Simplesmente levanta. E vai tomar posse. Nós não vamos ler por causa do tempo. Mas, irmãs. Primeiro Reis 21, 17, 25. Clica aí, querido, por favor. Se você quiser anotar pra você ler em casa. Alguém clique aí, por favor. Você vai ver o resultado da desobediência. Eu sei que o tempo tá esgotado. Mas, eu vou procurar correr. Mas, eu não posso deixar de contar isso. Eu conheci alguém que o marido dela era pastor. Ele não estava bem no ministério. Ele é aquele homem que é lento de decisão. Não tem esse homem? Que a torneira tá quebrada e ele passou em seis meses pra trocar. Eu reconheço que era a hora dele sair desse ministério. Mas, quem tem que tomar decisão é ele. Mulheres, quem tem que tomar decisão na sua casa é seu marido. Não use do defeito dele. Não use das limitações dele. Pra usar a sua carnalidade. E ela dizia o tempo todo. Fulano, toma uma decisão. Sai desse ministério. E ele meio lento. Sabe o que foi que ela fez um dia? Uma tarde, ela se estressou. Pegou o telefone. Ligou pra o presidente da obra. E disse, eu estou dizendo ao senhor que meu marido tá se desligando. E quando ela me contava isso, eu disse, você fez isso? Ela disse, fiz e faço. Faria de novo. Aí você chega no culto, tá lá com as mãos levantadas. Tanto glória. Tanta unção. Que eu não sei de onde vem. Foi diferente de Jezabel? E nem tava de unha pintada de vermelho. Primeiro reis 21, 17, 25. Vai nos dizer o resultado da insubmissão de Jezabel. Porque Deus levanta o profeta Elias. Nós não temos tempo agora. Deus levanta o profeta Elias. E Elias vai profetizar pra Acabe. É interessante. Elias foi para Jezabel. Elias foi pro dono da casa. E ele vai dizer, Deus está mandando dizer. Que porque tu derramaste sangue de um inocente. A tua família vai perecer. E aquela mulher, Jezabel. Os cachorros vão lamber o seu sangue. A atitude dessa mulher destruiu a sua casa. Irmãos, a sábia edifica. A tola destrói com as próprias mãos. O pastor falava ontem aqui. Do legado terrível dos filhos de Jezabel. A Casias, que era o filho mais velho. Foi adorador devoto de Baal. A Thalia virou uma assassina. E Jorão foi corrupto igual a ela. O fim de Jezabel, terrível. Segunda reis. Anota, porque nós não temos tempo. Capítulo 9. Clica aí. Do 30 ao 37. Vai me dizer o fim da vida de Jezabel. Não houve sinais de arrependimento. Mesmo derrotada, continuava soberba. Porque quando chegam para prender ela, quando chegam para matar ela, o que é que ela faz? Em vez de se esconder, a Bíblia vai dizer que ela vai para a janela se expor. Como se dissesse, estou aí. E agora? Estou aqui. Em vez de se humilhar e ficar de luto porque seu filho tinha morrido, se pintou e foi para a janela. É aí onde tiram uma exegese errada, dizendo que mulher que se pinta é igual a Jezabel. Não é isso aqui. Provavelmente, os comentaristas vão dizer que ela pintou os olhos porque era assim que ela fazia quando ela ia para o culto de Baal. Então, nos dará entender que ela estava dizendo, eu estou derrotada, mas eu continuo devota de Baal. Eu não me rendo ao Deus de Israel. A profecia de Elias se cumpre e não se ouve mais falar de Jezabel. Eu estou chegando ao fim. Com certeza. Não se ouve mais falar de Jezabel no Velho Testamento. Nós vamos ouvir de Jezabel em Apocalipse 2, 20. Quando João, na sua visão, começa a falar às igrejas. E ele fala ali à igreja de Teatira, dizendo que eles estão aceitando os ensinos de Jezabel. Irmãs, não é possível saber ao certo quem poderia ser esta Jezabel. Alguns entendem que Jezabel representava um grupo de pessoas ou até mesmo uma seita que estava introduzindo falsas doutrinas na igreja de Teatira. E para isso, nós temos alguns comentários. Por exemplo, clica aí, meu querido. Deacarço vai dizer assim. Da mesma forma que Jezabel incitou a Cabe a adorar a Baal, os falsos mestres na igreja de Teatira estavam introduzindo alguns aspectos idólatras. A ênfase aqui é a fornicação espiritual. O William Barclay vai dizer assim. Clica aí. O propósito de Jezabel não era destruir a igreja, mas introduzir nela novas práticas que em longo prazo culminariam em destruí-la. Hernandes Dias Lopes, clica aí, vai dizer. Jezabel estava ensinando à igreja que os crentes deviam defender seus interesses materiais a todo custo. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo. Um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições. Queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. É esse espírito que nós estamos vendo nas nossas igrejas nos últimos dias. Cristianismo sem Cristo. Cristianismo sem compromisso. Cristianismo sem temor. E para terminar eu quero fazer algumas aplicações aqui. Não podemos admitir falsos pastores e falsos pregadores. Irmãs, em nome de Jesus. Parem de ouvir esses pregadores. Eu queria tanto dizer o nome, mas está filmando. Se eu disser, o meu marido me mata. Parem de ouvir pregador coach. Precisamos de discernimento para diferenciar o certo e o errado. Feminismo não é a solução para machismo. A solução para machismo é cruz do calvário. É redenção. Tenha discernimento. Pregadores, curandeiros, triunfalistas e místicos têm mais plateia do que ensinam o verdadeiro evangelho. E eu quero fazer um apelo a você em nome de Jesus que é mulher. Estuda a palavra. Quem foi que disse que mulher não entende teologia? Teologia é estudo de Deus. Como é que você vai amar quem você não conhece? Como nós temos dificuldade de mulheres para pregar nos nossos congressos de mulheres? De mulheres que amem a exposição bíblica. Amem as escrituras. Tenham vida de oração. Leiam bons livros. Eu, esse nome, eu posso dizer. Pare de ler Joyce Meyer. Em nome de Jesus. Leiam bons livros. Nós temos excelente literatura. Pare de ouvir pregadoras de autoajuda. Pare de ouvir pregadoras que dizem que você tem que ouvir o seu coração. Você não tem que ouvir o seu coração porque o nosso coração é enganoso. E eu quero terminar com essa citação que dessa teóloga... Clica aí, querido. Dorothy Partison. Foi... Lembra que eu falei essa citação para vocês? Só que aí está bem direitinho. Está dizendo assim, ó. Só a responsabilidade de educar filhos no caminho do Senhor já é uma razão mais que é suficiente para uma boa preparação teológica. Você pode não pregar. Minha gente, o que é isso? Mas, o fato de você educar filhos, você já tem que conhecer a Deus. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Amém? Que Deus nos abençoe. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.